Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É gente, aspiradorzinho de pó da Britânia, é o Aspdusp, só que ele é o Mil, Basmil. Então, eu acabei devolvendo aquele, eu aguardei o vendedor devolver o dinheiro, ele devolveu o dinheiro, ainda bem, e não ficou demorando para devolver, então assim que confirmou eu falei, vou atrás de outro aspirador, porque eu não gostei daquele, e é o, acho que era da Multilaser, esse daqui não faz a propaganda de estar no chão, tá vendo, ó, ele tá levantado aqui, aparentemente não tá no chão, que eu preciso de um que vá para lugares baixos, né, para passar embaixo de uma prateleira, alguma coisa assim, né, que para casa toda, mas também que vá para o lugar baixo, né, e o, o, aquele outro, acho que era da Multilaser, eu até esqueci a marca, dizia que fazia, mas não fazia. Aí me falaram para olhar o tal do Ciclone, tem da Filco, tem de outras marcas, aí acho que chama Ciclone, também eu não lembro. Eu olhei várias marcas e não achei nenhuma, pelo menos nos lugares que eu olhei, que abaixasse o, o, o negocinho aqui de aspirar, a, eu pude pegar, os vendedores deixaram eu pegar, e vê, no chão mesmo, então eu tirei da prateleira, os vendedores deixaram, pus no chão, tá aqui, né, essa partezinha aqui, ó, tá aqui, quando você abaixa, essa outra parte, ela faz assim, ela levanta, aí para de aspirar, esse daqui me pareceu que não, esse parece que funciona, mas aí que tal, o que estava lá, estava meio destruído, então eu não sei se ele quebrou por isso que está fazendo, vai de qualquer jeito, precisa de aspirador, então, ah, vamos ver, vamos ver como é que vai, como é que vai ser, né, é, uma coisa que não souberam me explicar, é se ele vem com aquele negocinho de frestas, de campo, né, tem foto, deixa eu ver, onde que está a foto, aqui, tem foto, tá vendo, esse negocinho de frestas, mas aqui está quadrado, e o encaixe dele é redondo, então, sei lá, vamos ver, mas vamos ver, né, gente, vamos ver como é que vai ser, opa, então esse é o unboxing, tá, eu não vou testar ele, depois eu vou montar, testar, vou fazer outro vídeo, esse é só unboxing mesmo, que é tirar da caixa, aqui os decibéis dele, eu já não lembro quantos decibéis era o outro lá, que eu acho que era da Multilesa, não lembro, não lembro mesmo, esse é 83, tá, é um decibel, eu não gostei nem do barulho do outro, fazia um barulho e parecia de apito, aí eu já não gostei, é, vamos ver esse daqui, né, vamos ver como é que ele vai se comportar, não sei lá, que lado que abre, vamos ver se é por aqui, Ah, eu vou puxar de ladinho aqui assim, para a gente ver, vamos ver o que vai dar isso daí, e às vezes você sente a qualidade já na mão, né, e eu não gostei muito da qualidade do outro modelo, mas eu não sei, esse daqui também não é o que eu estou acostumado, que houve mudanças no motor, tudo, né, então vamos ver, vamos ver no que vai dar, aqui, aqui é o negocinho de passar, aqui é o manualzinho de instruções, olha, tá ficando reto aqui, ó, é isso que eu precisava, que ficasse reto, a maioria dos que eu vi lá, inclusive um escrito ciclone, eu não lembro se era da Filco, de que marca que era, tinha outros modelos também, quando eu fazia assim, colocava no chão, ele ia até aqui só, tá, então, quer dizer, um lugar bem baixinho, eu, como fica o resto do aspirador aqui, não consigo passar, esse daqui abaixando, ó, teoricamente, né, mas depois eu vou testar, fazer um reviewzinho bonitinho, mas aparentemente foi o único que abaixou mesmo, né, realmente abaixou, ó, olha como ele fica, mas não sei, né, vamos ver na prática como é que é, se vai funcionar, então essa parte tá legal, olha, a qualidade tá boa, tá, tá diferente da outra, ó, mas tá bom assim, vamos ver o resto que veio aqui, ah, essa parte, opa, ah, isso daqui, eu não sei pra que é isso daqui, espero que não seja pra cantos e frestas, o que eu precisava é diferente, né, mas talvez funcione bem, olha, não tá uma qualidade fantástica, não, mas tá melhor do que o outro aspiradorzinho, que eu comprei anteriormente, tá, pra vocês procurarem aí nos vídeos, eu não lembro se é multilaser, gente, eu consegui esquecer a marca, mas acho que é multilaser, tinha da Mundial lá também, eu não gostei, tinha uns que fica assim, eles se mexem com um lado, com o outro, assim, né, são quais flexíveis, mas daí isso daqui fica assim, no máximo, ó, fica assim, né, aí você não consegue, e barra não vai pra lugares baixinhos, isso daqui parece de boa qualidade, tá diferente isso daqui, né, tá diferente, mas parece que está com uma qualidade boa assim, tá, vamos ver, será que só veio esse negócio pra cantos e frestas, e, sei lá, né, não sei o que que é isso daqui, bom, vamos ver, o que mais que veio, é pelo jeito, pelo jeito, só veio esse negocinho aqui mesmo, pra cantos e frestas, sei lá, não dá pra entender, eu não entendi o que que é isso daqui, não, gente, se vocês souberem, deixa nos comentários, eu não entendi, eu tô acostumado com aquele biquinho, né, que é pra cantos e frestas, sei lá, não dá pra entender, bom, as coisas mudam, né, bom, aqui o motor, deixa eu ver se veio mais alguma coisa, tá, veio, gente, aí sim, é isso, gente, é isso que eu queria, isso daqui que eu preciso pra passar nas frestinhas, nos cantinhos, olha, não tá a oitava maravilha do mundo, a qualidade não, tá, mas, tá muito, muito superior, aquele outro que eu devolvi, eu não lembro se é multilaser, mas eu acho que é multilaser, se eu estiver fazendo confusão, gente, vocês me perdoem, mas é aquele que eu, eu fiz o unboxing, né, fiz as primeiras impressões dele, tá muito melhor a qualidade, eu paguei 149 no Carrefour, hoje, 2019, se você olhar o vídeo em 2030, aí você vai falar que tá de graça, não é tão de graça assim não, mas, a tomadinha normal, 110 volts, o motor, ele vem com marcas, aliás, eu vi muitas pessoas reclamando dessas marcas, desses riscos, isso daqui tá vindo em ventiladores também, é bem chato isso, viu gente, muito chato realmente essas marcas, mas tá vindo em todos os produtos aí, são raros os produtos que não vêm, inclusive em ventiladores, olha, não sei, essa parte aqui tá esquisita, hein, essa parte aqui tá estranha, não tá, parece que tá forçado isso daqui, não tá encaixado, parece que tá forçado, deixa eu abrir pra ver, vamos ver, o que que tá acontecendo aqui, se é assim mesmo, se tá forçado, deixa eu ver, não, agora, agora encaixou melhor, agora tá encaixadinho, tava muito estranho, e, é, o que, tem uma borrachinha aqui, deixa eu ver, tá estranho isso, gente, deixa eu ver, cadê, 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 olha, eu não sei não, gente, o que é estranho, é que tá um vãozinho aqui, é isso que tá estranho, e, eu não sei se, 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 se tá todo vedado, deixa eu ver de novo, não sei gente, não sei dizer mesmo tá um pouquinho estranho porque tá um vãozinho, não sei se isso vai interferir se vai perder eficiência mas vamos ver, vamos ver se não vai ficar sugando minha mão por aqui, porque que tá um vãozinho, tá é meio estranho esse vão aqui mas talvez não, talvez ele não passe, sei lá bom, aqui mil watts mil watts, você sente, britânia o modelo dele, cadê off ah, cadê, cadê aspirador de pó dust off blast, mil legal, vamos ver a inclinação dele gente, só pra, eu só vou montar essa parte depois eu vou montar os pedacinhos direitinho e e testar ah, aqui ó isso tá diferente, ó isso daqui no mercado, gente aqui tinha fita, fita, um monte de fita de esparadrapo colocado que eu acho que arrebentou no meio e pra não pegar outra caixa eles pegaram e pra não abrir outro eles colocaram um monte de fita daí eu falei, mas será que vem essas fitas? não, não vem então e aí vamos ver aí gente, ó só de olhar já dá pra ver a inclinação ó, é isso que eu preciso ó, nem precisava ser tanto até um pouquinho menos ó, e é isso que eu preciso ó, porque ele tá no chão mas ele tá ele tá aspirando ó, mesmo no chão ó, tá aspirando tá, ó mexendo ou não ele continua igual ó, tá aspirando ó e se é outro modelo eu não sei se tem outros aspiradores que fazem isso mas esse até agora foi o único que eu encontrei tá aqui, né quando eu faço outro aspirador quando eu abaixo acontece isso, ó aqui levanta fica assim e esse não, ó esse abaixa e daí continua passando é isso que eu queria e comprei o do outro modelo lá prometeu fazer pelo menos na foto e não fazia e esse não prometeu e tá fazendo mas olha realmente tá tudo me parecendo com muito, muito boa qualidade tá tudo realmente parecendo com muito boa qualidade deixa eu ligar uma ligadinha rápida nele só pra ver se tá sugando por aqui se tem alguma coisa errada vamos ver que tá estranho isso daí não então fica o vãozinho aqui mas ele ele barra aqui daqui pra trás ele já não daqui daqui pra pra lá ele já não não suga o ar então não tem problema deixa eu ver se tá sugando aqui gente um segundinho vamos ver não não tá sugando olha esquenta demais já tá dando pra ver esquenta demais quer dizer quer dizer eu acho que aspirador pelo jeito o negócio era manter nos 700 watts já esquentou gente isso é a mesma coisa do outro lá aí esquenta demais mesmo é muito motor muita potência mas não tá sugando então esse vãozinho aqui não sei porque tem esse vãozinho talvez seja até pra facilitar pra encaixar mas não tá sugando não tá sugando aqui então de alguma maneira aqui ele barra né e vai pra lá eu sei lá eu não entendi como é que funciona esse esse sistema dele eu realmente não entendi como é que é como é que tem aqui é fechado ah tá ele é aqui então deixa eu ver deixa eu tirar como é que tira isso aqui ó é isso que eu não tava entendendo aqui ó então ele acaba aqui ele não vem até aqui embaixo ó porque eu falei poxa se o negócio vir até aqui embaixo vai ficar sugando aqui e ficando ineficiente e não é então tá certinho então tá tudo certinho gente tá tudo certinho tudo bonitinho então não tem problema essa folguinha aqui porque ele parar aqui ele já tá já vai daqui pra lá direto então não tem problema mas é isso então vou testar é vou montar ele testar bonitinho depois fazer um vídeo é um review bonitinho mas a qualidade está muito boa sim tá esquentando menos que o outro tá porque o plástico é de melhor qualidade né então mas esquenta muito já deu pra ver que esquenta muito mesmo bom amigos é isso aí então aqui foram o que veio na caixa né e eu é olha preciso veio o biquinho aqui que não souberam me informar lá não cai o furcetinho o biquinho e tem ainda bem agora isso eu realmente não faço ideia pra que que serve eu não sei pra que que serve isso pra impressão que daí que encaixa alguma coisa aqui eu não sei não faço ideia aqui não encaixa então se você souber pra que serve isso deixa nos comentários pra não faço ideia eu vou olhar no manual de instruções depois né deixa eu ver deixa eu ver gente vamos ver se tiver facinho aqui no manual falando pra que serve esse seu adaptador que que é vamos ver se eu acho ele aqui rapidinho até agora eu não achei vamos ver bom simplesmente no manual de instruções essa peça não existe aparentemente ó ela não tá aqui eu não tô achando ela aqui não deixa eu ver deixa eu ver se tem em algum outro lugar é não vi essa peça aí em lugar nenhum aqui do manual tá tá é então vou precisar da ajuda de vocês realmente não faço ideia da onde essa peça é da onde essa aqui tem uma borrachinha eu não faço ideia mesmo aquela peça pra que que ela serve aonde ela vai não faço ideia bom mas tá esse aparentemente deixa eu ver se eu fiz coisa errada aqui aparentemente eu acho que foi uma boa compra sim vamos ver aparentemente foi uma boa compra e tá com a qualidade muito boa sim mas é isso aí então é isso aí amigos deem aquele like e um amigo pra ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês é isso aí amigos e até mais tchau